Após o coronel Alexander Lacerda ser afastado da Polícia Militar de São Paulo pelo governador João Dória, outro coronel resolveu desafiar o Tucano e intensificar a convocação para os atos marcados para o dia 7 de setembro. As informações são do portal Pleno News. Homero de Jorge Serqueira, ou coronel Homero Serqueira, publicou nas redes sociais nesta segunda-feira, 23, um vídeo no qual dispara críticas à gestão do Tucano, com a legenda APN de São Paulo não apoia João Dória. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a diferença entre os casos é que Lacerda era um coronel da ativa, enquanto Homero Serqueira está na reserva. Por isso, o Estado não pode tomar medidas. Veja o vídeo a seguir. Policiais Militares do Estado de São Paulo, aqui quem fala é o coronel Homero. 7 de setembro, deveremos estar na Paulista, em apoio ao nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. São Paulo recebe os piores salários de toda a federação, assim como o coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo convoco os veteranos a participar às 14 horas na Paulista. 7 de setembro, basta essas ilegalidades, as arbitrariedades que estão ocorrendo. Lula já se manifestou contra os militares. Portanto, vamos combater o bom combate dentro da legalidade e da moralidade e da justiça. Policiais Militares Veteranos, vamos comparecer à rota, os boinas negras. Policiais Militares 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 Tchau, tchau.